Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a Tendip Fan, fã de filme sério, o filme abastanado. Belas e Perseguidas é um filme abastanado. Esse filme é um filme de comédia, é um filme de 2015. Aliás, é o filme Belas e Perseguidas. Cooper é uma policial honesta. Ela precisa proteger e escoltar Daniela Rivas, uma colombiana muito engraçada, durante uma viagem a Santo Antônio, Califórnia, até o texto para ela e seu marido possam testemunhar contra um traficante de drogas. Sinopso do filme Belas e Perseguidas é um filme dos Estados Unidos, esse filme teve um orçamento de 35 milhões, por gasto para fazer 35 milhões e arrecadou 51 milhões, Belas e Perseguidas. O nome original do filme em inglês é Hot Pusuit, é o nome original em inglês do filme. O nome do país de Portugal é Perseguição Escaltante, é o nome do filme no país de Portugal. Esse filme é distribuído pela Waller Brothers, esse filme teve uma crítica de apenas 7% no site crítica Hot Tomatóis, 7%. Se você gostou, curte, também é fã, pão de filmes, séries, notícias, tchau, até a próxima.